Música Levantem a faca, a faca para cima, ok? Parabéns! Parabéns a você, nessa data querida Muita felicidade Estamos a testemunhar o forte do bolo do aniversário do Edo Robbins E agora? E agora? Uma forte salva de palmas! Música Aproveitar este momento para expressar que efetivamente fiquei impressionado e encorajo Edo Rob a seguir para frente. Que o caminho está aberto, porque esta moldura humana só representa, só é uma indicação de que o seu futuro está aberto. Música O primeiro pedaço vai... Música Os meus amores estão aqui Música A minha número um está aqui Música O primeiro pedaço vai... Semas de longas Semas de longas Semas de longas A minha número um Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, 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 tchau... Tchau, 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 tchau... O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é?